Boa tarde, boa noite pessoal. Hoje lendo a embalagem do Avon Sun Plus ou mais, que é o autobronzeador bronzeado natural, sem ação do sol, autobronzeador loção gel, fórmula não oleosa. Ele você pode estar passando no corpo e no rosto também. Ele hidrata e nutre. Embalagem de 125 ml, aqui você pode ver o tamanho da embalagem, ela é ótima para levar para a praia, para levar para a piscina, para levar na viagem. É uma embalagem bem pequena, bem legal. Então vamos lá, vamos tentar ler junto. Proporciona um bronzeado dourado natural para o corpo e rosto, sem necessidade de exposição ao sol, fórmula não oleosa, de textura leve, fácil aplicação e rápida absorção. Além de bronzear, sua fórmula, enriquecida com um complexo multivitamínico, hidrata e nutre com vitaminas B, 5, vitamina E, aloe vera e ricos emolientes como manteiga de cacau, óleo de coco e amêndoas. Indicado para todos os tipos de pele. Modo de uso primeiro. Primeiro, teste de coloração. Gente, sempre primeiro, ó, chacoalha bem o produto, tá? Porque os brilhinhos, os douradinhos, né? Eles ficam depositados no fundo da embalagem. Então você deve chacoalhar mesmo, bastante. Se acabar de chegar do correio, como chacoalhou pelo carro, então pode já usar. Então vamos lá. Primeiro é o teste de coloração. Recomendamos a aplicação de uma pequena quantidade do produto na região interna do braço para verificar qual o efeito da cor na sua pele e o resultado será obtido entre 3 a 5 horas. Então você passa um pouquinho e vê se você gostou daquela tonalidade. E aí você prepara a pele para a aplicação. Pele ressecada, áspera ou com calosidades não permite um bronzeado homogêneo, podendo ficar mais escuras após a aplicação do produto. Portanto, se houver regiões no corpo com estas características, recomendamos uma esfoliação suave e aplicação de um hidratante antes de usar a loção. Então, você pode proceder desta forma, tanto com o rosto quanto com o corpo, tá? Aí o agite bem antes de usar, tá? Porque realmente os douradinhos que fazem a pele ficar bem moreninha, às vezes você passa sem chacoalhar e você fala, nossa, mas ficou branco. Porque os douradinhos estão depostados no fundo. Eles são mais pesados do que a fórmula. 4. Aplique com movimentos circulares, para garantir uma cobertura uniforme e prevenir a formação de diferentes tons na pele, utilizar menor quantidade nos joelhos, cotovelos e calcanhares. Porque são áreas mais ressecadas, então elas escurecem mais rápido. Isso é verdade mesmo, a gente já testou. 5. Espere secar completamente antes de se vestir ou entrar na água, tá? Senão ele vai sair com atrito ou na água. 6. Lave bem as mãos com sabonete e água após a aplicação do produto, a fim de evitar que áreas entre os dedos ou as palmas das mãos fiquem mais escuras. 7. Para manter o bronzeado natural, reaplique o produto duas a três vezes por semana. Aplicações repetidas irão intensificar a coloração. 8. Todos os produtos sem precauções, como o uso externo. 9. Evite que o produto entre em contato com os olhos. 10. Caso isso ocorra, lave bem com água em abundância. 11. Não utilizar sobre a pele irritada ou lesionada. 12. Descontinue o uso do produto se sinais de irritação ou erupções da pele ocorrerem. 13. Se a erupção ou irritação da pele ou olhos persistir, procure um médico. 14. Não contém filtro solar, não protege contra a radiação solar imprópria para aplicações em crianças. 15. Produto sensível à luz, inflamável, mantenha longe do calor ou chama. 16. Evite calor excessivo, mantenha a embalagem bem fechada ao abrigo de luz em lugar fresco e seco, longe do fogo e fora do alcance de crianças. 16. Ingredientes água, álcool, butilene glicol, diroxiacetone, pentilene glicol, hidroxetanil, acrilate sódio e acrilometil, 16. Tauratico polímero, glicerol, glicerin, isohexadecane, 1,2-hexanediol, brássica campestris, aleurites, ford, óil com polímer, capril glicol, parfum, CI77019, CI77891, de sódio e DTA, magnésio alumínio silicate, xantangam, polissorbate 60, tetrietoxacaprilizilane, aloe barbadensis leaf juice, pantenol, fosfóric ácido, punica granatium fruit juice, cocos do cifra oil, teobromo, cacau seed butter, tocoferil, acetate, prumos angiidallus dulcis oil, foenculum vulgari fruit extract, feito pela Avonbo do Brasil, tá? Embaixo tem a validade. E ele é muito bom, a gente vai mostrar pra vocês, esse é o meu que eu estou usando, eu vou, o meu já tá bem, ele vai escurecendo, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês a textura e a cor dele. Ele é bem líquido mesmo, tem uma textura muito líquida. Estou aqui com um pequeno problema de como aplicar. Olha como ele é bem líquido e ele é bem douradinho. Então, em cada tipo de pele, ele vai ficar com uma tonalidade. Então, faz o teste da tonalidade antes, tá? Passa menos ou passa mais, deixa mais tempo ou lava, e aí você vai ter o resultado que você quer. Pode estar misturando também com um hidratante de preferência. Ele tem um cheirinho muito suave, muito suave mesmo, acho que é da aloe vera. Então, é um produto, ó, tá vendo? Ele tá escorrendo. Eu não vou conseguir passar pra vocês, porque eu estou segurando a câmera. Mas, ó, ele tem um brilhinho e ele é rapidamente absorvido. É muito gostoso, vou ficar com a mão bem bronzeadinha. E aí eu mostro o resultado depois pra vocês. Ó, já tá ficando um pouquinho mais bronzeado. Então, agora já foi totalmente absorvido. É muito rápido mesmo. Os brilhinhos é do fundo. Acabou vindo um brilhinho pra mão. E a pele já tá bem mais hidratada. E um pouquinho mais amareladinha. E sim, 5 minutos de aplicação. Ele vai escurecendo conforme vai passando o tempo. Então, um beijo, obrigado. Já deixa seu joinha, já se inscreve no canal. Já faz seu pedido no site. A gente entrega, envia em 24 horas. Então, você pagando hoje, ele vai amanhã pra você, tá? Região de Campinas, Grande São Paulo, é Sedex, baratinho, 7 reais e uns quebrados. E entrega no dia seguinte, combinado? Então, já faz seu pedido aí. O link tá aqui embaixo e no final aqui do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.